Salve galera do canal Rainha Pesca Aí moçada, que paisagem bonita galera Paisagem show de bola moçada Tudo que canta aqui é barragem Tem roça lá na frente, tem roça aqui Tudo canta bom de pescar galera Vamos testar aí hoje o ratinho aqui moçada Depois eu vou pegar a carretilha de um amigo meu Carretilha de Gustavo, vamos ver se vai né A varinha bem maneirinha, bem levezinha, estou meio estranhado Quero ver se tem alguma coisa por aqui Tchau 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 ali, ó Ei, moçada Traidinha aqui Show de bola, galera Tirar ela aqui Deixa eu ver Não sei o que pegou o anjo aqui Na parte de baixo Aí Aí, galera Pequenininha Como é pequena, a gente devolve, né Vai embora Agora, galera É, galera É, galera É, galera É, galera Galera, ó Gapinho, perdeu, perdeu Mas para, moça, dói, o jeito de não nada, dói Fica mesmo Quase pega dessa vez Fica mesmo 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 Fica mesmo